É micelada valente Vem novinha, vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come É micelada valente Idiota, idiota, beijou na boca da menina que chupou minha piraca Idiota, idiota, beijou na boca da novinha que mamou minha piraca Idiota, idiota, beijou na boca da menina que chupou minha piraca Idiota, idiota, beijou na boca da novinha que mamou minha piraca Vem novinha, vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta no palco te come Sustenta no palco te come